Graças a Deus vamos falar agora sobre Merabe, filha de Saúl, quando teve aquela batalha, o Golias contra Davi ali, quando o Golias estava afrontando o exército de Israel, Saúl prometeu a sua filha, vamos dizer assim, como recompensa se algum homem vencesse o gigante e que toda a sua família não precisaria mais pagar impostos, só que ele acaba não cumprindo, Saúl acaba não cumprindo com aquilo que tinha prometido a Davi, então Merabe ela é uma figura, como a Tânia em estudo diz, que é uma figura meio que angustiosa, por quê? Porque ela foi dada como prêmio, ela foi prometida como um prêmio ao guerreiro que vencesse o gigante, depois Saúl prometeu de novo Merabe a Davi, então nós vemos irmãos, que acabou não cumprindo, só que lá na frente Davi acaba ficando com Mikau, e lá na frente Merabe, ela foi dada para Adriel, o Gileadita, e lá na frente ela teve cinco filhos com ele, só que depois que teve um problema com os Gibeonitas, Davi dá os cinco filhos de Merabe para que pudessem ser assassinados pelos Gibeonitas, então nós vemos aqui Merabe sendo colocada como uma recompensa, só que Saúl ele não cumpre com aquilo que tinha falado, e acaba dando Mikau para Davi, já que Davi agradava aos olhos de Mikau, então Merabe foi dada como uma recompensa, só que Saúl não cumpriu, amém irmãos? Que Deus abençoe. Obrigado.